Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Transcrição e Legendas por Querida e tem o corpo aberto. Tem o corpo aberto porque tem gente que tem gente que o sangue, a carne e a mente é fraca. Aí essas pessoas que tem a mente fraca, ela é forte. É fraca, é fraca de... E você, eu e você, nós somos fortes. Nós sentimos o choco, a predada. É como uma coisinha maneira. Você vê uma coisinha maneira ali, você rebola uma coisa, você esbaga a cena. Com uma pedada você taca, ele leva o choco, mas ele aguenta a chibatada. Aí mesmo com essas coisas, essas coisas vêm assim. Pega nos fracos. Paração, você é fraco, você leva um tabefzinho bem pequeno e você cai no chão. Aí o forte senta a chibatada. Mas ele aguenta aquela coisa que não está para atender e não domina ele. Não domina na fraqueza dele. Porque ele é forte. Ela é forte. Nós estamos na catenca. É perigoso. É, para a pessoa que é frágil, que é fraco, né? Tem um corpo aberto e não é médio, né? Agora o médio, o médio tem a aproximação dessas coisas. Mas ele é forte, aí essa coisa não domina ele. Ele arrudeia, mas não domina. Porque eu já fui muito arrudeado por visagens, almas e tudo, mas não dominou. Porque Jesus é maior e eu tenho o corpo fechado. Eu sou médio. A pessoa ser médio é a pessoa ser laçada, pegada para o parteiro, laçada, passar três dias com os olhos fechados para abrir. Aí é a pessoa médio. Eu sou médio. Eu já vi muita alma aqui, muita visagem aqui. Já vi muita visagem já. Eu não sou dominado por sentimentos, eu sou dominado por sentimento bom. Uma coisa ruim eu sinto, eu preciso de procurar para me reservar. Me reserva e pronto. É, tem que vir, para se afastar, tem que vir uma pessoa, tem que ter uma oração muito forte. A pessoa orar, orar para aquela coisa se afastar. Aí com a oração, aí as coisas se faz com oração. E tem que ser com oração. Oração e fé. Consigo de batizar. Um dia um espírito pegou uma fatinha, que era filho do Luís do Cício. Dominou ela aqui, saiu puxando os cabelos, arrancando, se pedeirando, enlouquecendo. Ele foi parar em Fortaleza. Aí foi parar nos curadores. Os curadores disseram que tinha sido uma coisa mal, que tinha se aproximado dela. E estava dominando ela. Estava dominando, essa coisa mal estava dominando. É porque aqui nunca correu o lubizomio. Aqui nunca correu o lubizomio, porque o lubizomio faz alma. Alma, né? É porque é o jumento, o burro. Ele vê alma. É um animal que ele vê alma. Já o outro não vê, o animal vê. Aí dizia que o animal vê alma, porque ele tem uma daquela cruz que ele tem. Aquilo negócio que ele tem, ele vê alma. Ele vê. O animal sempre tem aquela marca daquelas cruzes nas costas dele, né? Aí dizia que o animal ficou cojado, ele vê alma. Ele vê para cima, para cima de alma. A avanjali já vinha um dia, ele vinha um dia da vaga redonda. Quando chegou ali na corra, arrastou uma cancela reta atrás dele. Uma cancela ajustada lá com as mortes de medo. Outro dia eu vinha, vinha mais ele. Outra vez eu vinha passando na estrada, um caba passou por mim. Só de becaução, à madrugada, uma alma passou por mim. Tinha sido um rapaz maluco lá no Cacara que tinha morrido, morreu. Rapaz, esse lugar aqui, esse lugar nosso aqui, era um lugar de muita assombração. Tinha muita assombração. Aqui, aqui e ali no Junco. Chama-se Junco. Junco é a estrada que vem do Iraponga. Passando por melões, Cacodé, melões, até Delfonça, arrastada, tirava-a-redonda. O pessoal via muita coisa arrastada, muita, muita mesmo. Corria muito lubisombo. Corria muito lubisombo. Um dia eu vinha, eu vinha tirar lenha aqui. Aí eu vinha tirar uns caldos de lenha, passando. Aí quando eu cuidei, lá vinha aquele véio, com saco nas costas, passando, subindo aqui na Vareira. Isso está com uns 40 anos atrás. Aí eu me assombrei muito, porque esse véio que não chegou mais na minha frente, o véio sumiu com esse saco. Isso era umas 8 horas do dia. Aí eu cheguei lá em casa e falei, papai. Eu vi, perguntei, papai, irmão, era um menino ainda. Aí um rapaz de novo. Aí, papai, eu vi um véio com saco nas costas, esse véio passou com um pedaço desse, esse véio sumiu. Isso não era véio não, meu filho. Essa coisa, toda a vida o pessoal vinha aqui nesse caminho. Toda a vida existiu isso aqui, porque isso aqui é um local que houve, era com o comboio, houve esses enterros, enterraram esse pessoal que era pagão, nem sabatado de batalha, nasceu esse cara de moda bruto. Aí esse pessoal fica penando, a pessoa vendo essas pessoas. Só que não é a pessoa, aquilo é só o vulto da pessoa, é vulto. É vulto. Não, ele não sabe o dela não, ele fica penando, mas ele fica penando sem fazer mal a pessoa. Ele não faz mal não, ele fica penando, as pessoas ficam vendo. Mas nunca aqui ninguém se aperreou com um deles perturbando assim, de ficar se aproximando direto para ver não. Porque eu, os que se aproxima direto aqui, os que morreram, que se aproximou, foi esse pessoal que deixaram a botija. Porque quando ele deixa a botija, ele fica tentando aquela pessoa para arrancar aquela botija, e aquela pessoa fica com medo, querendo dar para a outra, ele fica pegando só aquela pessoa para dar. Porque esse pessoal que morreu, que deixou essas coisas enterradas, ele só se salva quando ele entrega uma pessoa que começou a arrancar. Aí o pessoal diz, rapaz, essas coisas, vem, vem, a gente que morreu e deixou a botija enterrada. Está penando. Aí eles se aproximaram das pessoas para entregar. Mas aqui não era isso, aqui era, devido a ser uma cidade antiga, do tempo de muitos anos, porque aqui era um deserto, não habitava nada, só os índios, antes da antiguidade aqui. Aí ficou essas coisas penando aqui. A mulher que apresentou para mim, eu perguntando para o papai, o papai disse, tem que ser sido essas mulheres que foram enterradas aqui, dessas pessoas foram enterradas aqui. Essa mulher está penando aqui, foi ser o que muita gente viu. Viu, nós morando ali, era quando cuidaram, arrastado de couro. Aí disseram que é um zé que morreram ali, morreram ali, a casinha deles era de barro. Aí eles tamparam essa casa, carregando esse barro nesse couro, um couro velho de boi, botava o barro e saia arrastando. Aí esse arrastado ficou até hoje ali, sem mala sombra vazando para o povo. Aqui só mora quem tem coragem, quem tem coragem não mora não, porque aparece muita visagem aqui, muita mala sombra aqui, muita coisa. Aqui veio diminuir mais devido a energia, mas quando era no escuro, que é só na lamparina, a gente via muita coisa. É porque o pessoal dizia que a hora mais perigosa de viver essas coisas era as seis horas, o fechado à noite e antes do cantar do galo. Mas depois de passar o fechado à noite, a pessoa não vendo, e antes do cantar do galo, depois que o galo cantasse, pronto, aí coitava tudo, ninguém podia sair. É tão aprovado que esse pessoal que ia trabalhar longe, nesse tempo o pessoal andava a pé com o saco nas costas, ele só saía depois que o galo cantava, porque o mínimo galo, nós vamos dormir, quando é o primeiro cantar do galo, nós vamos seguir viagem, porque sabe que nós não vemos essas coisas. Os encantos, eles fogem com o cantar do galo. Antes disso, ninguém viaja. Era sair e ver vulto. Um dia eu vim da Caatinga, eu vi que foi um vulto andando atrás de Deus, eu não tinha pisado na minha chinela, que eu deu um raso com o grito maior do mundo, que eu fiquei com medo tão medonho que eu não sabia se ia para frente nem para trás, ia andar uma evangelista, via Samamparra, pisando atrás de Deus. Aí o papai disse que era um velho que tinha morrido ali, morreu, e a pessoa ficou vendo. Na Zé Pedro, ele vinha da Caatinga ali para a Vada Redonda, ele tinha uma viagem ali da Lagoa Seca para a Vada Redonda. Aí decidiu vir. Aí o jeito do pisado e o jeito do homem era ele. Ele ficou penando. Porque a pessoa, quando ele morre, que ele não recebe a salvação, ele fica vagando como que ele seja vivo. Para nós ele morreu, mas para ele, pode ser para a maior mãe do mundo, para ele ele não morreu, para ele ele é vivo. Porque quem vale é o Espírito, não é as carnes. Porque as carnes acabam e o Espírito fica vagando, aparecendo para os povos, penando. Ele não apareceu não. Ele só fez assim, ele ficou aparecendo com um ré aqui no Carcará, aperreendo um homem aqui, que eu não estou lembrando o nome dele, para tirar os ossos aqui para levar para o livramento. Aí ficou aperreendo, aperreendo. Aí até que eles vieram pegar, botaram os ossos dentro de um saco, levaram, enterraram no livramento, deixou de aperrear. Era o final de Paulino. Ele vinha, chegou ali, depois de um córrego ali, cortou no pezinho de pau, botou o saco de lado, achar ele pelos urubuas, sentadinho morto, só a caveira. Aí ficou atentando o povo, o pessoal vendo malassomba, malassomba, aí o pessoal vinha porque não tiraram ele dali. Se nós tirar, sacaram o malassomba. Aí como que tiraram os ossos, tiraram para o livramento, enterraram, pronto, o pessoal não ficou vendo mais nada não. Enterraram no cemitério, mas ficou a cruz dele lá, a cruz dele lá. Aí pronto. É o encosto. É a pessoa que é fraco de energia, aí ele tem o corpo aberto, aí sacosta uma coisa a ele. Aí se ele não caçar um meio para afastar aquele encosto e encorrentar, ele leva a pessoa à morte. A pessoa morre enforcado, a pessoa morre envenenado, a pessoa morre... Um homem um dia num encosto, não se encostou ele, que ele se aperreou tanto de um jeito, que correu por um poço fundo no rio, se enterrou debaixo de uma raiz e acharam ele... Os peixes comeram só a caveira, tomou a perrada dele, viu? É sacosta a pessoa. Aí se for uma coisa... Hoje que tem muita raça, esses médios e tudo, né? Sabe? Não, leva a ver, ainda tem jeito ainda. Mas de primeiro morreu muita gente de encosto, pegou e levou à morte. Porque sacosta, ele tem o corpo aberto, ele é fraco e ele domina aquela pessoa. É perigoso. É perigoso. De uma hora para outra pode se perturbar. Você vai... Olha, porque a coisa que vem do além, a coisa que ela vem do além, ninguém se domina pelo que vem do além. O além é que domina todos os mentes das pessoas. E essas coisas são as coisas que vêm visíveis do além. Rapaz, uma pessoa está querendo comer, não está querendo cuidar, está doente e tudo e tudo. E você tem a pera para animar, reanimar em conversa e tudo, mas aí não é da pessoa. Não é da pessoa, é do além que vem, aí domina a pessoa. Agora, nem toda gente que é dominada por essas coisas. Agora, tem gente que é fraco, frágil para ser dominada por essas coisas. E essas coisas que vêm do além, que vêm do... Esse é o porco das pessoas fracas. Acosta das pessoas fracas. A pessoa que é forte, ele tem aproximamento e tem um choque, mas ele se sente, mas não é dominado. E o fraco, ele se domina. Ele se domina, ele perde o sangue, pega vontade de comer, perde o sono, perde tudo, a perda da animação da vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí